E começaram hoje as obras da Infovia 3, que vai conectar Belém e Macapá com internet de alta velocidade e vai levar inclusão digital e social para a Amazônia. E eu fiz uma reportagem para explicar de onde vem esse projeto. Dá uma olhada. A Infovia é como uma estrada digital. Ela permite que a conectividade, a internet, os dados, cheguem de um ponto a outro. E a construção da Infovia 3 faz parte do programa Norte Conectado do governo federal, que está investindo R$ 1,3 bilhão para levar conectividade para as cidades do norte do país. Com o Norte Conectado, 10 milhões de pessoas serão beneficiadas e 59 municípios atendidos no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Hoje foi a vez de começar a Infovia, que se inicia em Belém, no Pará, e termina em Macapá, no Amapá. Serão 624 quilômetros de cabos que serão implantados, cabos subfluviais pelos rios, com 24 pares de fibra ótica. Vai passar pela região do Marajó, beneficiando duas cidades, Curralim e Breves. Justamente conectar serviços públicos, escolas, unidades de saúde, fóruns, enfim. Uma série de serviços públicos serão beneficiados por essas redes metropolitanas e num segundo momento, também a iniciativa privada vai poder estar fazendo uso dessa infraestrutura. Para o ministro Juscelino Filho, levar inclusão digital é levar inclusão social para essas localidades mais distantes dos grandes centros urbanos, de difícil acesso e que muitas vezes não atrai o interesse dos investimentos privados. É o Ministério das Comunicações levando internet para as regiões, os locais mais distantes, mais difíceis, buscando conectar os brasileiros que ainda estão desconectados e ainda estão sem acesso a esse serviço hoje, que é fundamental na vida de todos, ou seja, ainda estão numa escuridão digital. A previsão de entrega da Infovia 3 é em abril deste ano. Cerca de 100 milhões de reais será investido nessa Infovia 03, que nós vamos dar o início hoje, agora, e a previsão é de 26 dias a duração dessa implantação.